Fala Guerreiro, como é que você está? Seja bem-vindo ao canal Coach Jack Digital E a pegada é o seguinte, quer saber o que você não pode fazer Para não afastar sua ex? Porque se criar repulsão no parceiro, aí o negócio fica feio para o teu lado Então fica comigo até o final do vídeo, porque sempre uma última dica tem uma dica especial E se você está vendo esse vídeo de hoje, já vou deixar a dica A noite tem live, eu quero você aqui 8 horas da noite comigo Mas vamos continuar o vídeo, roda a vinheta, nós estamos juntos Então vamos lá, valeu Fala Guerreiro, seja bem-vindo A grande sacada é o seguinte, coisas que você não pode fazer para criar repulsão Primeiro de tudo você já sabe, cobrança, de forma alguma Jamais, nunca, em hipótese alguma, cobrar Cobrar afasta, afasta de vez E é uma loucura, porque assim, entenda, bom dia é cobrança Boa tarde é cobrança No momento em que você deixa de estar perto dela, qualquer coisa em cima disso é cobrança E isso pesa em você, mano, volta a milhão Então o que você tem que entender? Putz, eu não posso cobrar O que eu faço então? Cuida de você, meu guerreiro Vai usar esse momento para cuidar de você Não tem outro game Você tem que parar, pensar e falar assim Cara, eu tenho que fazer isso desse jeito E aí você vai cuidar de você Alimentação, saúde, mente, meditar Aí você fala, Jack, eu não medito Então tá na hora de aprender, isso ajuda pra caramba Beleza? Outra coisa importantíssima Ficar stalkeando Cuidado que também gera cobrança Quando você fica vendo o que ela posta ali Aí vocês vão lá E aí, Jack, ela postou isso Feliz na balada O que significa? Cara, significa que você tá perdendo o time da sua situação E você tá dando brecha pro erro Porque se você ficar ali stalkeando Prestando atenção no que ela tá fazendo Você esquece de prestar atenção no que você deve fazer Sabia disso, né? Quando você presta atenção no vizinho Não tem um sinal que você tá perdendo um game na sua vida Cara, você só tem uma Para, isso não é um videogame Você não tem fase pra reiniciar Tá na hora de você entender e cair na real, parceiro O game tá aí Quer reconquistar? Muda o mindset, ponto Outra coisa, terceira dica específica Aí pra você não criar repulsão Aquela que é pior de todas Ficar se humilhando Meu irmão, quando você se humilha Você perde todos os princípios básicos da moral Sabe aquela parada tipo Não, eu sou um homem Não, tu não é Nesse game assim Fazendo desse jeito Você deixa de ser homem pra ela É importante você ter essa ciência Porque pra ser homem Para a sua ex Exige o que? Primeiro de tudo Admiração E quando ela perde a admiração em você Que homem que você quer ser? Para pra pensar Que homem você quer ser Se ela não te admira mais? Se ela não te admira mais O game tá dali pra baixo, cara E aí é claro que ela não te enxerga mais como homem Porque a admiração gera paixão Emoção Tesão Muitas outras coisas E quando a gente perde a admiração Você só tem repulsão Toma cuidado com isso, mano Isso é primordial Então ficar ali Sabe? Se humilhando É péssimo Quarta e última dica Mano, essa é crucial Para de se fazer de vítima Toda vez que você encontrar com ela Eu sei Minha vida é uma merda Minha vida não sei o que Porque aí você junta as quatro negativas Que eu te falei agora Minha vida é uma merda Você começa a falar Que sua vida não presta Que não sei o que Que você perdeu a vontade de viver E outras coisas E aí o que? Você fala assim Começa a se humilhar E aí diz assim Ah, eu sei e tal Se você voltar pra mim Eu garanto que eu vou mudar Volta pra mim Aí você conceitua Esse é o infinito, né, cara? É um negócio que te atrapalha E te joga muito lá embaixo Guerreiro Para com isso O game tá aí A vida é uma só Tá na hora de você Prestar atenção E ir pra cima Agora a dica de hoje Específica Top de linha É, sabia que o curso Superando Relacionamentos Tá aqui E tá com uma promoção Específica pra você Tipo linha Black Friday Vai nessa Muitos de vocês Precisam ter Uma situação De aprender A como se posicionar É esse game Separou Superando Relacionamentos Quer reconquistar Separando Relacionamentos Quer fazer o upgrade No teu Mindset Pra aprender Até mesmo Conquistar Superando Relacionamentos Tá aqui embaixo Aproveita o preço aqui Condição especial Pra você Seguidor do canal Do Jack Tamo junto Já se inscreveu? É isso aí Sucesso sempre Valeu Inscreva-se Inscreva-se Transcrição e Legendas por Quintena Coelho